Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal estudo com minha prima almoçar agora aqui em Aracaju. Eu já vi que eu nunca fui, mas falo que é muito bom. E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like, é muito importante pra mim, gente. Também ative o sininho, porque toda terça-feira, às seis horas da noite, tem vídeo novo. Me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo. Gente, acabou de chegar aqui com um monte de comidinha, que é carneiro, buchada e capão. Sério, tá? Não sei nem quando começar, mas acho que eu vou colocar aqui no tirão, que eu adoro. Botar um pouquinho aqui de carneiro, que eu gosto. Pegar um molhinho, agora um arroz. Dá pra duas, três pessoas tranquilamente, né? Vou experimentar aqui junto com vocês. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Muito bom. Muito bom. Hum, está quentinho. Nossa, está muito bom também. Eu amo. Vou comer agora, buchada. Quem é nordestino sabe, que bota com farinha. Aqui, ó. Fica muito bom. Bora lá. Hum. Meu Deus. Gostei muito bem. Agora vou botar o cartão, que é um galo caipira. Não é? Sim. Nossa. Muito bom. O tempero tá perfeito. Eu amei. Galera, eu tô apaixonada da buchada. Faz muito tempo eu não como buchada. E não tá pesada, tá bem leve. Certo? Olha só isso aqui. Nossa, tá muito bom. Minha prima aqui. Me diga aqui, Laura. Qual foi que você mais gostou? A buchada. Buchada é a melhor que tem. É a melhor. É a melhor. Tem que ter uma bebida. Muito bom, né? Muito bom. Minha da camela. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Eu adoro comer buchada assim com farinha. Sério, deixa pequenininha. Eu faço isso. Boto o molho. Deixa eu ver aqui, Laura. Tem molho aqui ainda. Pego o molho. Boto aqui. Fica muito bom. Olha só. Muito bom. Nossa. Quem passou do mesmo, eu pedi um pavê. Vamos lá. Tá bom. Barriga satisfeita, gente. O restaurante é muito bom. Ele é bem simples, mas a comida é perfeita. Ou seja, barata e boa. Vale super a pena. O restaurante fica a pé da rodoviária. Tá, gente? Já é logo na saída. Então, não tem erro. Logo, você tá vindo assim direto. Antes da rodoviária, você vira direita. E é só ir reto que vai encontrar o restaurante. Muito bom. Recomendo super. Um cheiro. Até a próxima.